Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui com um videozinho rápido para vocês, quer dizer, vou tentar ser rápida, porque é sempre um pouco difícil, né? Bom, então o vídeo de hoje é um tutorial, é um guia, na verdade, dando dicas para vocês do que, na minha opinião, quais são os pincéis fundamentais para você estar começando, tá? Então se você é maquiadora ou se você não é maquiadora, se você gosta apenas de se auto maquiar, qual que é os pincéis que você deveria ter, sabe? Para você não ficar investindo em um monte de pincel errado? Na verdade, pincel para mim nunca é demais, né? Mas tem aqueles pincéis que vão ser fundamentais para você quando está iniciando, para você que quer se auto maquiar ou para você que é maquiadora, tá? Então eu vou dar a minha opinião. O essencial, sem muita coisa, sem você ter que gastar muito, sem você ter que comprar um monte de tipo de pincel, pincel, enfim, é o básico do básico, na minha opinião, tá meninas? Então vamos lá conferir o que é, na minha opinião, essencial para a pele, tá bom? Então hoje eu vou, a primeira parte, vou dividir em duas partes para ficar rápido para vocês. Então parte 1 é rosto e a parte 2 vai ser os outros, tá? O primeiro que eu acho super importante você ter é o pincel de pó, tá? Eu vou tentar ser breve, tá bom meninas? Então pó básico, pó você pode usar ele para várias funções. Você pode usar ele para fazer contorno, você pode usar ele para passar blush, você pode usar ele como a função que é mesmo dele, que é do pó, tá? Então você pode usar ele para dar uma esfumada, para dar uma marcadinha no nariz. É lógico que assim, ele é super grande, tá? Tem vários tamanhos de pincéis para rosto também, de pó, mas se você não quiser usar com um pincel... O que eu quero dizer é o seguinte, com um pincel desse você consegue dar várias funções. É lógico que se você aplicou como blush, contorno, você não pode usar como pó em seguida, porque senão vai ficar com o rosto manchado, né gente? Porque a tonalidade de pó e blush são diferentes, tá? Então eu acho que é muito importante você ter um pincel de pó, tá bom? Eu adoro esse daqui, esse daqui é... a maioria que eu vou mostrar é da Sigma e todos os pincéis da Sigma você vai encontrar na lojinha lá do blog, que a Sigma agora é parceira aqui do blog, tá? Então você vai encontrar todos esses pincéis lá, então você pode estar adquirindo todos os pincéis por lá, tá bom? Bom, então esse aqui é o F30 da Sigma. Que pra mim é o mais, mais, mais importante de pele, de rosto, é o de corretivo. O de corretivo não, desculpa, é o de base, tá? Pra mim é super importante, gente, porque base, ó, eu tenho esse daqui, que ele é, assim, com topo redondinho, que é o meu favorito, que ele é da Sigma também. Tem outro que é com topo reto e tem os tradicionais, que é aquele linguinha que eu vou mostrar pra vocês. Como eu tava falando pra vocês, o linguinha é esse daqui, tá? Que é o tradicional de base. Eu, particularmente, não gosto de aplicar base com ele, porque ele é muito pequeno, ó, e até você aplicar base em todo o seu rosto, gente, ele pode deixar um pouco marcado, não gosto. Eu sempre usei a minha vida inteira esse antes de conhecer os outros da Sigma. Depois que eu conheci, ele já era. Eu uso ele pra corretivo, pra finalizar, raramente eu uso ele pra base, tá? Mas, se você tem ele, você pode começar com ele. Então, uma dica que eu deixo, se você tem ele e gosta, usa uma esponjinha depois pra uniformizar a pele. Também tem esse, que também é da Sigma, só que ele tem o topo na diagonal, ó, como vocês podem ver. E ainda falando em pincel de base, tem esses daqui que são tipo dual fibers, sabe? São... Oh, eu tô indo pra lá, gente. Quem que vai ver daqui? Ó, que são eles bem larguinhos, tá? Bem grossinhos, então você pode aplicar a base com ele também, claro. Ó, recapitulando, pincéis de base é extremamente importante, mas tem que ter um pincel de base, tá? Nossa, tipo, fui... Ah, extremamente importante! Mas é, gente, é importante ter um pincel de base, tá? Então, aqui eu deixei quatro sugestões pra vocês, tá? Ó, de quatro modelinhos. Um pincel de blush, tá? Eu acho que um pincel de blush e um pincel de contorno é muito importante você ter também. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os dois. O de blush é esse tradicional, que tem o topinho assim na diagonal, estão todos sujos, tá, meninas? Não reparem. Então, é o que eu uso pra blush e você pode usar ele pra contorno também. Então, você pode dar a mesma função pra um pincel só. Esse daqui é o topinho mais reto, ele é menorzinho. Ele é o F05 da Sigma, eu uso pra contorno, porque ele é menor, tá? Então, ó, dá pra fazer essas regiões melhor, mas você pode fazer com esse daqui, fazer a mesma função. Passar o contorno e depois o blush. Mas eu indicaria, se você gosta, que você tivesse as duas opções. Pode ser dois desse? Pode! Pode ser dois desse daqui, um pra blush e um pra contorno, tá? É que esse menorzinho, ele é um pouquinho mais específico, mas pode ser dois pincéis assim também. Meninas, continuando então, outro que eu acho muito importante vocês terem na partida de rosto, é um pincelzinho menor, tá? No caso, eu tenho duas opções aqui, ó, pra vocês verem, que é um mais pontudo e um com o topo na diagonal, assim, tá? Bom, esse mais pontudinho, ele é o P86 da Sigma, e esse daqui com o topo retinho, na verdade, chanfrado, ele é da Macrylan e não tem referência, tá? Então, assim, eu acho que um pincel menor, ele é importante por quê? Porque você vai fazer regiões menores. Eu não uso eles pra aplicar corretivo, tá? Tem gente que gosta, aí você vai apertar prima, e pra aplicar corretivo? O que você usa? Eu uso pra aplicar corretivo ou um pincel assim, que seria o de base, eu uso assim, pra aplicar ele. Ou, geralmente, a maioria das vezes eu aplico com o dedo, dou batidinhas, que eu posso fazer um passo a passo, se vocês quiserem. Então, na verdade, eu já tenho um como aplicar corretivo aqui no canal, então eu posso estar deixando o link aqui abaixo pra vocês. Então, eu aplico com o dedo, e aí, o que eu faço com esses menores? Eu venho aqui, ó, por exemplo, bem embaixo da maquiagem, e venho, como o meu dedo não encosta, não consigo levar ele tão próximo, então eu uso o pincel pra isso, pra essas regiões, pra fazer contorno de boca, pra fazer contorno de nariz, pra iluminar aqui no centro do rosto. Então, assim, eu uso pra regiões bem pequenas. Então, eu acho que é bem legal você ter um desse pra regiões menores, onde o seu dedo não encosta. Bom, meninas, então, os pincéis que eu acho fundamentais são esses, tá? Então, vamos recapitular rapidinho. Pincel pra pó, um pincel pra base, um pincel pra blush, um pincel pra contornos, e um pincel menor, pra regiões menores, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a parte 1, eu vou lançar a parte 2 pra vocês, que a parte 2 vai ser a parte de óbvio. Se vocês gostaram, me dá um gostei, porque aí eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, e sempre faço mais pra vocês. Também não deixam de se inscrever aqui no canal, gente, porque sua inscrição, ela é super importante aqui, tá? Graças a vocês, o canal tá assim, crescendo cada dia mais, tipo, nossa, olha o meu olhão. O canal tá crescendo cada dia mais, eu tô super feliz, muito obrigada, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelas inscrições, pelos gosteis, pelos comentários. Nossa, tô super, super feliz de verdade. Um beijão, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!